O que é que significa? O que é que significa? O que é que significa? Ah, já acordaste. Bem... Para lá a escola. Aoyama District. Como se paga, ele vai dar boleia. E não costuma dar boleia aos homens. Eu vou esperar mais, estou a ver. Ele vai dar boleia aos homens. Ele vai dar boleia aos homens. Doe-me um favor e se comporta, tudo certo? O que é que é isso? Ok. Eu não me importo o que acontece com você. Simpático? Não me causas nenhum problema. Para reiterar, só uma forma de ser claro, você vai ser imediatamente expulsado se você causar algum problema. Mas toda a gente fala com ele como se ele fosse um animal. Tá bem. É a professora. Mais uma adentrar que eu seja expulso. Não me protege também. Ótimo. Está tudo contra o gás. Sim, ele está responsável por todas as suas ações. Mas realmente, por que eu? Deve ter sido melhores candidatos. Foi uma transferência subida, e sua classe foi a única que tinha uma abertura. Se você está explicando as coisas, não importa se vamos ir? Eu tenho uma casa para voltar. Sakura-san, por favor, mantenha um cuidado com ele. Não deixe ele causar algum problema fora. Como se fosse assim tomado. A minha amostra é uma sala dela. Estão a tratar como se fosse uma... Nusance, não sei como pôr, mas tipo... Uma peste. Certo. Apoca ele a ter o registro criminal... Certo. Ser o registro criminal e ser exposto desta maneira. Certo. Está de cego. Certo. Certo. Ou se for expulso também fica sem casa. Ótimo. Eu vou ter que cuidar Nunca muda Nunca fiz a escola com o registro criminal Mas devido que fosse assim Eu não acredito que eles empurram alguém com um recorde em mim Um professora masculina seria melhor para isso Não percebo porque ela está chateada Quer dizer, afinal de contas ele protegeu uma mulher Por que no mundo foi alguém assim admitido aqui? Esta imagadélia que pareceu Quem sabe? Foi a decisão do principal Eu disse que é para a reputação da escola A reputação da escola? Eu pensava que a minha equipe de voleibol Há contribuído mais do que o suficiente Para cobrir isso Certamente verdade Cuidado, ok? Então, se qualquer coisa fosse acontecer Eu vou pegar um aluno como esse Eu vou pegar um aluno como esse Eu vou pegar um aluno como esse Eu sempre desejo que ele não venha para a escola Esta é uma professora Por favor Mas ainda não é algo que eu deveria dizer como professora Pois? Eu deveria voltar para a praticar Oh, certo! O torno está chegando, não é? Pergunta da equipa de corrida Pergunta da equipa de corrida Pergunta da equipa de corrida Parece divertida Vai ser difícil ou... Logo vemos Porque as outras não me parecem boa ideia Divertida, não é? De certeza Não é uma pessoa que está fiquiada Está fiquiado Agora, não é uma pessoa que está se preocupando Mas ainda, você foi expelido uma vez Para pensar que você iria reenrolar em um outro Ninguém é uma pessoa que está na equipa de corrida Não é como a pessoa que está se empaçado com você É como o que estava no time A gente poderia dizer coisas sobre mim E também... E agora é a reputação dele Oh, coitadinho Porquê que me recebeste? É uma boa pergunta Foi pago? Foi a vida um dos comboios Metro Quando estávamos no restaurante ele não sabia O que desir o som disto nos meus audios Olha, está-se a bolsar Afinal está com uma ganamaca O que é isso? Eu não tenho a visual O que é isso? 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 Tudo bem. É isso que você pensa, certo? Um suave noisante de sub-vore, cheia de pessoas, que de repente... Você me perguntou? É um caso? Não, não. Eu quero a sua opinião sobre algo. Claro. A sua decisão é muito bem correta, mas. Podemos discutir isso com o sushi, talvez? Você está fazendo um aluno de um aluno de tarde, por tudo. Ah... E cá estamos nós. Não conseguiu abrir o café? Não interessa. Está lá para cima que eu tenho alga de arte. Isto não seja o mesmo que o outro gajo queria dar àquela mulher? Está tudo bem. Quinta pessoas. Mas é envolvido e não diz o que é que aconteceu. Um diário. Você pode estar sob aprovação. Mas não há limitações específicas sobre o que você faz em particular. Além de seguir a lei. Então, eu tenho a presença sobre o que você faz em particular. É por isso que eu tenho que gravar suas atividades diárias. E aí? O que é? Eu vou sair agora. Não se preocupe. Eu vou estar lá em tempo. Olha, este vai ter um date. Uhum. Eu te vejo em breve. Bem, eu estou fora. Eu coloco o lugar. Então, faça o que você quiser para o resto da noite. Oh. Mas não se preocupe a minha loja. Se algo estiver perdido. Eu lhe mandarei logo para os policiais. Você tem uma escola amanhã. Você é melhor ir para a cama, certo? Veio dormir. Ok. Ok. Ah, ok. Gravar é escrever no diário. E pronto. Vamos lá dormir. Amanhã é dia de escola. Oi? Está a tocar no telefone. O telefone do bar. Para lá fora. Cá está o telefone. Sou eu. Ah, é o Sakura. Não esquece de fechar. Ah, faço, não faço. E ligaste para o telefone público. Ah pá. Este gajo é tão estranho, man. Não grava os números de telefone de homens. Está bem então. Como é que sai? Está a ver que não. Não, ele faz automaticamente. Estava a pensar que ia fazer janera. Então pronto. É fechar e ir a dormir, não é? Ixi, cama. Não. Mas há alguma coisa a fazer. Eu me lembro, não. Não. Estava a ver aqui, a confirmar no guia se havia alguma coisa, mas não. Deixar. Não. Eu nunca me mostraia. Eu nunca me echo e transferir. Quibuya e transferir a partir de lá. Muita gente se magoou... Amanhã vai haver mais trânsito. Olha lá está a aplicação. Continuam a aparecer. Penso que eu tinha apagado. Isto não há impacto nestas escolhas. Eu só as faço só porque tento dar um sentido à história que faça-me. Há que corra o meu interesse basicamente. Vou iniciar o telefone só para se certificar que aquilo sai. Os olhos ficam pesados. E lá vamos nós outra vez aos sonhos. Ali ao mundinho dos sonhos. Já me lembro o que é esta parte. Esta parte aqui também. Nesta parte aqui vai haver... O caminho é bem complicado. Mas vá. Vamos lá a isto. Ainda não. Não é só mais tarde é que se pode usar os DLCs e essas cenas. Olha. Espera aí um minuto. Um minuto... Vais a escola. Dar-lhe de comer. farei. Vai lhe dar carilo. Qual seja? Carilo para o pequeno almoço... Está bem. Vou dizer que foi delicioso, que acho que é mais útil. Vou sair sem me perder, vamos lá. Vou virar o sinal. Ah, este faz automaticamente, fixe, fixe, fixe. E bora lá. Agora paramos em Shibuya e de Shibuya temos de mudar para outra. Roda tudo apartado. Rumores de Tóquio são verdade. Ah, eu também ouvi dizer isto. Sem gente que é literalmente paga para empurrar por gente para dentro do metro. Estava atrasado. Estava atrasado. Estava atrasado de ontem. Pedimos desculpas. Houve um outro acidente. Não é a primeira vez que acontece. Por que é que não estavam mais preparados para este? Estava atrasado. Da primeira vez que fiz isto, andei todo perdido sem saber para onde era para ir. E dito isto, engano no caminho de onde era para ir. É verdade. Tô com oi vendo? Estava atrasado. Safeway. O que está aqui? Estava atrasado. Estava atrasado. Ah, eu vei! Ver, eu vei! O que é que ela é melhor? É aqui? Eu não posso tirar isso. Não, não era porquê. É este. Foi aquilo. Jeans Align. Pronto. Chegamos. E chegámos. Ia chover? Nem faço ideia se levou ou não. Passa-me pela cabeça normalmente. O que é que se passou? Vamos lá descobrir. Não me preocupa. Então, o que vai ser? Uma casa, por favor. Uma casa, por favor. Ah, eu vou chegar. No acidente do subway que a notícia está falando. O meu co-worker ficou acostumado e está no hospital agora. Mas, além disso, é meio estranho. As pessoas que causaram esses acidentes, supostamente, foram loucas de repente. Eu ouvi que algumas de elas sofriam de desesperações nervosas durante a interrogação. Hum. Ok, temos caso. Ok, então chegámos à Amiyama. Um. Na hora de ir. Um. 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 Eleca, temos colega. Bom dia, queres que te dê uma camada para a escola? Você vai estar tarde. Claro, obrigado. Você precisa de uma camada também? Não. Um ar-3 está ali. O que aconteceu aqui? O que queres? Ele ativou quando disse para V. Teacher. Você planeja me derrotar para Kamoshida? O que é o Kamoshida? Ah, o professor. Ele faz o que quer. Quem acha que ele é? O rei do castelo? Não concordas? Eu ainda não o conheço. Eu devia ter dito que castelo, somente pela piada. Espera, você não conhece Kamoshida? Você é de verdade? Eu acabei de chegar. Você é de Shujin, certo? Não, fácil ideia. Eu acho que você vai para Shujin também. Eu acho que sim. Você está brincando comigo? Você está vestindo de uniforme? Um segundo ano, não é? Com o mesmo nível, então. Nunca te vejo antes, mas... Olha, um melhor amigo agora. É o Zéle do meu school. Você transferiu, estudante? Um segundo ano, sim. Vamos lá. Vamos lá. Queres ir para casa? Normal. Final case de dente. Final case de dente. Olha, voltamos a salva de coisas. Houve um acidente de ônibus no dia. Você se lembra, não é? Assumo que você conhece o acidente que o público chama de incidência psicótica. O que isso significa? Uma das vítimas é um professor? Não tenho dúvida que você ouviu sobre isso. Naquele dia, você ainda era um aluno? Deixe-me mudar a pergunta. Você transferiu para Shujin Academy, certo? Sim. Uma escola de preparação que poderia ser encontrada em qualquer cidade. Sim. Isso é o que deveria ter sido. O que aconteceu naquela época? Diga-me tudo, verdadeiramente. Ok, ok. Que razão? Não faço ideia, o que foi aquele? Olha o castelo. A CIDADE NO BRASIL Onde é que estamos? Esta é a nossa escola ou fizemos o caminho errado? Não, isto deve ser. Eu quero dizer, deve ser. Sem serviço? Onde acabamos? No castelo? O signo foi para a escola, certo? Por que eu não leio japonês? Não estava a prestar atenção, é melhor. Não é lecas? Meu Deus, você me assustou. Quem é você? Você um aluno? Mano, o seu costume é impressionante. O seu armário é real? Vamos lá, não estarei lá e diga algo. Ei, o que está acontecendo? Ele é Staff? É uma partida? O que é isto? O que é isto? Mano, eu não sei. Esta é verdade. Calma-se. É hora de sair, cara. Temos de correr. Vamos. Temos de fugir. Vamos. Temos de fugir. Não posso fazer grande coisa, não é? O que está com estes caras? E é uma escudada nas costas. Estão a romper minhas costas, maldito! O que é que você acha que... Take-a-os! Pronto, primeiro dia de aula. Vamos para um castelo e somos presos.